Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma gravação de uma loja da Arroz em Miami Arroz é uma das lojas de departamento mais conhecidas dos Estados Unidos Os brasileiros amam porque você encontra tudo quanto é tipo de marca aqui E a preços muito bons, eu vou filmar geral para vocês E ó, fica em Miami Beach, tá? Na entrada já tem umas bolsas Só vou te mostrar uma coisinha aqui, ó, Calvin Klein, tá? Bolsa da Calvin Klein, 60 dólares Bolsa da Michael Kors, 89 dólares, tá? Só vocês terem uma noção Aí, perfumes, perfumes, vamos achar um aleatório aqui Assim, tu não encontra tudo, tu encontra um pouco de tudo, tá? Ah, sei lá, esse aqui, vamos ver esse aqui, ó, 10 dólares, ó, 10,99, tá? Daí, aqui, kitzinho, tipo cremes de mãos Eu levei um kit desse para abrir e dar de presente Creme de mãos, tá? Um kit desses, 6,50 Olha só, um kit de, dessa quantidade aqui de esmalte, 9 dólares Tá? Muito calçado, muito calçado Tu encontra calçado de todas as marcas Aqui, aquele, ó, Under Armour Tá? Quanto é que tá o do Under Armour aqui? 40 dólares Eu fico falando o nome dessa marca errada Daí, no fim, eu nunca me lembro como é que é o nome da marca É isso, não é skitters, eu falo o nome do chocolate É esse o nome aí, tá? 42 dólares Vestido, vestido é rodo Assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Como a gente encontra coisa boa Eu comprei um vestido da Calvin Klein Por 30 dólares Deixou? Ó, aqui, ó Ó, tá vendo? Calvin Klein Ai, minha sogra, inclusive, levou esse vestido aqui Olha, chiquetésimo Lindo, ele ficou perfeito 40 dólares Tá? Então, tu encontra várias marcas aqui Só que é muito garimpo Tu tem que ter paciência E é bom chegar cedo Senão a loja fica muito revreada depois Tu encontra vestidos de festa Dessa loja aqui Eu não achei tanto vestido de festa, tá? Na que eu fui em Las Vegas Tinha muito vestido de festa Olha esse vestido aqui da Calvin Klein Que lindo 40 dólares Mais ou menos os Calvin Klein São 40 dólares Eu já percebi isso Tá? Muito Calvin Klein tem muito Eu adorei esse aqui também, ó Essa estampa aqui Tem alguns vestidos nessa estampa Vem aqui, ó Daí tá meio que separado assim Só que não é bem separado, tá, gente? É muito tumulto É muita coisa pra olhar Lá tem lingerie também Tem roupa de cama Só que... Ai, tem que procurar Na moda fitness ontem Eu comprei casacos da Under Armour Da... Ó, uma camisa da Under Armour aqui Ó, umas legs Deixa eu ver que a gente... Essa aqui não são... Não tem nenhuma marca aqui Ó, esse casequinho da Columbia aqui 20 dólares, ó Todo fofinho Ah, se tu gostou, é barato Tudo muito barato Ficou, ficou bem Não achei nada grande Tá bem bonito Plus size Infantil aqui, ó É de morrer Ó, tem coisa até da Carter Aqui, gente É todas as marcas Ai, esse eu gostei muito Esse aqui tá... Não, eu já comprei os meus Eu não quero comprar mais nada Ó, 20 dólares esse casequinho Muito bom Ó, esse conjuntinho aqui da Carter, ó É um bora Aqueles tradicionais três peças, tá? Vamos ver quanto que tá aqui Ai, esse aqui nem encaixa aqui, né? 7 dólares, gente 7 dólares Roupa infantil, assim, ó De se apaixonar Ó, tem muita coisa Olha esse pijaminha Não é pijaminha, é uma... Como chama isso aqui? Hobby Um hobby 6 dólares Muita, muita, muita coisa Eu comprei roupa de sair pro meu filho aqui Olha os macacão da Nike Que amor os macacões para bebês da Nike 15 dólares Tem brinquedo Lá no fundo vocês estão vendo os brinquedos, ó Brinquedo também Eu vou mostrar alguma coisa Ah, tem mala Muito bom de comprar mala aqui É rosa e TJ Max É bom de comprar mala, ó Sansonite, né? Que eles chamam 90 dólares Essa mala Essa mala gigantes Essas aqui, ó Que são rígidas Da Sansonite 104 é grande 90 média E a pequena tá 80 Às vezes as malas é melhor pegar Se tu vai pegar conjunto Sai mais barato Em aquelas lojas de luguês Luguês Que é mala em inglês, né? Luguês Daí tu consegue mais em conta Muita mala Mala da Guess, ó Calça Tem jeans Sem abrigo Tem roupa de ginástica Tem de tudo E eu vou te dizer que Antigamente eu achava que os jeans Não cabiam no corpo das brasileiras Mas eu comprei jeans ontem Na Ross Que ficou muito bom Encaixou bem Aqui é o provador Tu consegue provar tudo Não tem problema Ó O shampoo da Adidas, ó Meia Máquina de cabelo Corta cabelo Tem de tudo um pouco Não tem tudo Tem de tudo Como eu tô dizendo, né? Então É uma loja que vale a pena E cada loja é diferente E às vezes tu tem que voltar Mais de uma vez em uma loja Porque, sério Olha a quantidade Como é que tu vai olhar isso tudo Num dia só Não tem É muito garimpo aqui Calça de moletom Da Nike Calça de moletom da Nike 25 dólares E tu encontra todos os tamanhos Às vezes a gente tem um pouquinho De dificuldade nos tamanhos menores Gente, só quis mostrar pra vocês Um pouquinho do que é a Ross Tá? Pra quem nunca viajou Pra esses Estados Unidos Quem já viajou já conhece Porque o povo brasileiro Ama essa Ross, tá? Mas se você vir Porque é a primeira vez Você tem que vir nessa loja Tem muitas Ross Por todos os lugares dos Estados Unidos É só procurar E ir em todos os que quiser Tem que vir umas 7 Sei lá Tinha uma loja Que a gente tava ontem Lá em Orlando Que o cara falou Um brasileiro E ele disse que Já era a quinta vez Que ele tava indo Naquela Ross Porque realmente Tem muita coisa pra ver Pra quem gostar Se inscreva aí Curte aí o vídeo Compartilhe com seus amigos E até o próximo Tchau 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 Tchau